Eu gostaria de apresentar aqui o doutor Adriano Cury. Ele é professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e do Serviço de Endocrinologia. Ele é diretor do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo. E o tema que o Adriano vai falar e explicar para a gente hoje é de interesse, para a maioria dos cirurgiões de cabeça e pescoço que atuam, labutam, trabalham e se denfrontam com pacientes com câncer de tireoide e como fazer o seguimento. Então o tema da aula dele é de tiroglobulina pós-operatória estimulada e não estimulada para estratificação do risco e decisão da iodoterapia. Doutor Adriano, pode compartilhar a sua tela. Eu vou dar alguns recadinhos. Pessoal, ao final da aula do doutor Adriano, nós vamos, eu vou ler as perguntas para não ter a interrupção da aula. Então, por favor, colegas, no bate-papo e no MERE, coloque o nome de vocês e a pergunta e eu as lerei aqui e o Adriano vai fazer o nosso, ao final da aula, vai fazer a nossa explanação e tirar nossas dúvidas. Tá bom? Adriano, por favor, fique à vontade. A tela é sua. Bom, pessoal, tudo ok com o compartilhamento? Está tudo certo? Todo mundo violizando? Juliano, acho que está ok, né? Sim, está ok. Está perfeito. A primeira coisa é agradecer muito o convite. Eu fico muito honrado do convite para falar de câncer de tireoide. Eu tenho a honra de ter lá na Santa Casa e também na BP agora uma grande família. São tantas pessoas interessadas por tireoide. Eu sou apaixonado pelo tema e adorei o convite. Tem uma série, eu brinco, acho que eu tenho muito mais amigo na cabeça e pescoço aí em todas as regiões e conheço muita gente. Para mim é uma honra estar falando aqui online com vocês. Esse tema não é simples, esse tema ainda tem um monte de... Não digo tantas dúvidas, mas assim, tem gente estudando isso continuamente exatamente porque mudou, né? Mudou a questão do câncer da tireoide, especialmente no baixo risco, a não fazer aeroterapia. Então, eu vou muito mais trazer ideias do que nós usamos no dia a dia e trabalhos que são concordantes, discordantes e tentar trazer um pouquinho de como usar a tiroglobulina como os grandes... O nosso grande norte é a tiroglobulina. Mas eu acho que não vale a pena a gente fazer uma introdução. Então, obrigado aí pela sociedade, obrigado ao Dependente de Tireoide, Juliano, em especial a vocês todos que organizaram, todos os meus amigos aqui que estão online, o pessoal da endocrinologia Santa Casa, DT, então vamos lá. Mas acho que a gente nunca pode esquecer o quanto é importante esse tema para a prática nossa como os clínicos ou cirurgiões, né? A verdade é que o câncer de tireoide tem uma progressão e um aumento rápido, especialmente no final dos anos 2000, né? Então, para quem tem oportunidade há bastante tempo a comprar câncer de tireoide, nós vimos aí as aulas do Mazzaferri, no final dos anos 90, no final dos anos 2000, falando o quanto era protocolar o tratamento, né? Cirurgia, iodo para todo mundo, a tiroglobulina e ainda ensaios não ultrassensíveis e esse boom, né? Esse aumento dos casos de câncer de tireoide, não é bem o foco da aula, mas a epidemiologia mudou, né? É fato que a epidemiologia do câncer de tireoide, ela muda e ela ganha, vamos dizer assim, contornos diferentes pelo mundo inteiro, né? Começa a aparecer em todas as idades, homens e mulheres, um aumento, um aumento tanto de casos mais precoces ou mais sadios e aqui eu deixo depois, a gente pode discutir um pouquinho sobre esse tópico, mas um aumento incidental e talvez provavelmente uma parte por excesso de diagnóstico mesmo com os exames de imagem, muita punção, começo dos anos 2000, mas eu já falei esse tema em outras ocasiões e em outros fóruns, há também um aumento real, há um aumento real, as que acreditam que 70, 80, 60% dos casos de incremento de câncer de tireoide se dão por overdiagnosis, mas uma parte não, né? Tem a resistência insulínica, tem a obesidade, então esse fenômeno vem acontecendo no mundo. É interessante quando a gente fala por que estudar câncer de tireoide de baixo risco, por que olhar para a tirogobulina, porque é um fenômeno de crescimento global e as curvas ainda mantêm a certa ascensão, né? Por mais que você diminua a indicação de ultrassom, você faça não sei quantas campanhas para evitar o ultrassom de check-up, mas o fato é que não é simples você deixar de ter, enfim, algumas rotinas e o mundo inteiro aumenta aí a frequência do câncer de tireoide. E aqueles que falam, né? Tá bom, então tem que fazer, não adianta, cabeça, pescoço, endócrita, tem que saber porque câncer de tireoide é frequente, é comum. Apesar da mortalidade ser estável, já li alguns artigos interessantes de estatística de câncer mostrando que, na verdade, a mortalidade diminuiu. Então, será que impactou mesmo a mortalidade lá na década de 80 e 90, que fazíamos câncer de tireoide? Tenho certeza que sim. É que a partir dos anos 2000, com o incremento dos overdiagnoses, especialmente dos microcarcinomas, que podem ter condutas, inclusive, expectantes, observacionais hoje, claramente, quando não há risco ou sinais de invasividade e agressividade, é muito claro de que o câncer pequeno aumentou, mas o grande também. E também não está nessa aula, mas aparece o câncer de tireoide em outras faixas etárias. Eu tenho uma parte da minha vida científica em parceria com a Unifesp e com os tumores de criança, genes diferentes, epidemiologias diferentes e faixas etárias diferentes. Então, tudo isso para apresentar o problema para a gente, né? Por que o câncer de tireoide? Por que todo mundo se interessa tanto? Porque, no fundo, ele ocorre quase que globalmente em todos os países. Passando um pouco para a parte clínica, obviamente, não é esse o foco da aula, mas tem coisas que são nossos clássicos marcadores de prognóstico, né? Que tipo de paciente preocupa? Nós vamos focar mais no baixo risco durante a sala toda, mas acho que não custa destacar o que preocupa, e obviamente a gente não vê tão frequentemente, por exemplo, massa tireoideana palpável e fixa, endurecida, massas de crescimento rápido. Então, nós temos marcadores de prognósticos já estabelecidos, muito além da tiroglobulina, como a própria clínica. O cuidado com os extremos da idade, né? Quantas vezes a gente já viu as stratificações para a variação de nobre do tireoideano, os cuidados dos extremos das idades, né? Érica Alexander criando seus fluxogramas de avaliação de risco. Metácia de distância na apresentação é mais difícil, mas pode acontecer. Outros marcadores de prognósticos histológicos, como o T4 e as clássicas variantes histológicas de fato, como o Robnail, células altas, né? E o mundo molecular que permeou toda a tiroide nos últimos, claramente nos últimos 10 anos e vem permeando. Eu tenho certeza que na abatulação da ata eles vão trazer mais o molecular para estratificar o risco das pessoas. Mas o que é aquilo? Nós conhecemos o Vence-Cintro-Z, B-Half, depois o Pax-18 e mais recentemente o Tert, né? A mutação do Tert para o motor Tert, trazendo aí uma nova configuração de agressividade aos tumores. Então, nós temos ali no nosso dia a dia, na cabeça, aquela situação clínica típica de palpação ou não, as idades, o estadiamento, depois a punção, a cirurgia, a histologia, possíveis marcadores moleculares, mas a gente acaba evoluindo para uma fase importante. Aumenta o número de casos de câncer de tiroides, aumenta o número de cirurgias, de talvez estratificar um pouco melhor e tentar determinar aquilo que é baixo risco, risco intermediário, alto risco, né? Não cabe aqui eu citar para vocês, mas a maioria dos nossos casos de câncer de tiroides, na verdade, estão aqui no baixo risco. Tem um estudo de custo do Michael Tuttle, muito bonito, que ele publicou há um tempo atrás, que nós gastamos muito tempo e muito dinheiro no baixo risco, que é a maior parte dos casos. Tudo bem. Mas e o risco intermediário e o risco elevado? Será que esses grupos não são aqueles que nós, às vezes, temos o que olhar com mais carinho e mais dedicação? Mas está aqui, né? Você faz a cirurgia, você estratifica a partir das características anatomopatológicas, né? Característica histológica. E já sai, a partir de todos os trabalhos do David Cooper, do Tuttle, o risco de recorrência, em torno de 1 a 3%. E isso variando de acordo com critérios mais histológicos, no intermediário para 18% e no alto risco. Quando, de fato, a tumor residual ou uma tirogobina de fato muito elevada, o risco de persistência de recorrência é muito maior. Então, na verdade, nós sabemos já isso da ata há um certo tempo que foi incluído isso aí. A questão que ela modifica, propõe alguns cuidados para, em relação ao aloquico, que é baixo risco de, até, de doença linfonodal. Ainda difícil na nossa prática do dia a dia, mas nós já olhamos aí para a prática do quanto os linfonodos são cometidos ou não, dividir dentro da doença linfonodal. Eles incorporam já a parte molecular, eu tenho certeza que na nova atualização vai vir mais parte molecular. A questão da cápsula do vascular. Então, os guidelines, eles trazem essa informação de certificação desde o começo. Nós sabemos o risco disso tudo, né? Essa imagem é cedida pela Rosália, que acho que está online numa aula dela que é muito bonita, que ela deixa de maneira muito clara, muito didática, né? Que nós temos o nosso nódulo, a nossa cirurgia, o estadiamento, a decisão do iodo, que é mais ou menos o que nós vamos discutir aqui. Sempre vamos suprimir o TSH, pelo menos nos casos aí mais graves, por pelo menos um período até a reestratificação dos casos. Mas a ioroterapia, de fato, com essas duas atualizações, dos guidelines, à medida que os estudos vão saindo, ela não é proposta para o caso de baixo risco, porque não muda a mortalidade, não muda a sobrevida, não muda a evolução. Não que seja proibida uma ablação, mas de fato terapias adjuvantes ou doces terapêuticas, elas ficam mais reservadas para alguns casos intermediários e de alto risco. Mas veja, tenho certeza que estão aqui online pessoas que, como eu, nós fazíamos de rotina a ioroterapia para todos os casos, porque nós não sabíamos a predição, a evolução das coisas. Era muito difícil você chegar nisso que hoje parece tão óbvio, né? No nosso dia a dia a gente fala que a resposta é excelente, determinada, bioquímica incompleta, coloca-se no dia a dia isso numa avaliação temporal, mas não era assim. Ao tempo atrás a gente não tinha mais esses critérios tão claros do que era a resposta excelente. O ultrassom tinha ali uma série de variações de interexames, né? A resposta indeterminada, já uma outra classificação, mostrando uma tiroglobulina estimulada ou sobre T4 em valores diferentes, né? Você pode ver que nós não tínhamos toda essa clareza. Por que nós não tínhamos toda essa classificação? A TG tinha ensaio não ultrassensível, o ultrassom mudava imagem, o segmento dos pacientes não era tão uniforme, ele era absolutamente cirurgia, iodo, observa a TG, claro, acompanhada do anticorpo. E aí o tempo mostra essa facilidade da estratificação dinâmica, determina o que é excelente e o que vai ir muito bem provavelmente, com valores aqui de TG já dita para vocês, como eu disse, sobre T4 menor que 0,2, estimulada menor do que 1. Vamos gravar esse número, que esse número ainda é muito importante. Resposta indeterminada sobre T4 entre 0,2 e 1, estimulada entre 1 e 10, a gente tolera até 10, né? Um número mágico ainda é a TG estimulada de 1 a 10 para observar, porque muitas vezes ela tem um declínio natural, né? E às vezes tem um exame de imagem mostrando onde está essa doença visual, porque é um volume pequeno de célula tumoral. E clássica, essas respostas bioquímicas que a gente não encontra, então, de fato, nenhum exame, ou pode se conterar aí uma TG sobre T4 maior do que 1, estimulada maior do que 10, eventualmente, uma resposta incompleta, mas muitas vezes a gente não encontra onde está a doença macroscópica, né? E os casos mais graves é quando eu tenho doença estrutural identificada. E a gente pode ter todo esse cuidado de estratificação? Sim, porque na maioria das vezes, por nossa sorte, a maioria dos casos são de resposta excelente, onde eu fico livre da doença ou aceitável e o risco de morte é muito baixo. Somente na doença estrutural é a evolução um pouco mais complicada. E a estratificação dinâmica, ela acontece de tempos em tempos, você vai estratificando cada um de seus casos, esse é o nosso segmento, o risco de recorrência, persistência, e você pode ir migrando durante os grupos. Mas aí entra mais ou menos um tema da aula mesmo, e eu vou começar a falar para vocês assim, mas o norte do comatirogoblina nos auxilia. Então, eu tenho esse aumento do câncer de tireoide, todas as mudanças do guideline, a estratificação inicial, a estratificação dinâmica, a classificação de baixo risco intermediário ou risco elevado, as taxas de recorrência e persistência já ditas pela maioria dos artigos, mas onde eu devo me preocupar no dia a dia com o meu paciente? Primeiro, os pacientes de baixo risco são os mais frequentes, os intermediários também, mas baixo risco é o mais frequente. Aqui eu trago um primeiro trabalho que é muito importante para todos nós, nós temos que olhar a tiroglobulina, especialmente nos primeiros anos ou no primeiro ano, o tempo de dobra dela, né? Isso nasceu, na verdade, no câncer numa medulada de tireoide, mas foi importado esse tema, essa forma de falar do Dublin Time, que é uma forma que a tiroglobulina basal nos mostra um caminho de evolução diferente. Confesso que todos esses trabalhos, já tem alguns anos de publicação, na prática a gente até não observa tanto isso, mas a velocidade de dobra, está aqui nesse gráfico mostrando, especialmente no primeiro ano, no tempo de dobra da tiroglobulina, normalmente traduz alguma doença, alguma recorrência dos pacientes tratados com tiroidectomina. Então, ele tem a tiroglobulina basal, já recebendo uma pergunta da aula, ela tem uma importância no seu segmento. Se ela começa a aumentar, o primeiro tem o tema de atenção, né? Pode variar com o valor do TCH, isso é verdade, né? O TCH pode fazer ela flutuar a TG. Mas a dobra rápida, especialmente no primeiro e segundo ano, tem um fator preditivo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de marcar aqui para vocês na nossa aula é o deblintar a tiroglobulina, a gente não pode esquecer, né? Ela dobrar, ela aumentar com o tempo é algo importante. E aí a pergunta, é uma pergunta que começou, de novo, já tem praticamente 10 anos, alguns desses estudos, vou mostrar algumas coisas mais atuais. Qual seria a tiroglobulina ultrasensível, basal, que se relaciona então àquela tiroglobulina prognóstica? Uma TG acima de 1, por exemplo, ou acima de 2, segundo alguns autores, em que eu sei que vai ter doença provavelmente recorrente, talvez persistente, no médio e longo prazo. Diversos estudos procuram esse número mágico, são aqueles que variam, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, mas, mais recentemente, vou mostrar já um trabalho mostrando uma coisa legal, mas, olha lá, em 2011, a Landrina mostrando que ele colocava um corte, aí numa curva ROC, de 0,15. Quer dizer, para esse autor, a maioria dos pacientes que tem abaixo desse valor de tiroglobulina basal, ultrasensível, atenção, ultrasensível, não vão ter uma TG estimulada maior do que 2, portanto, a minha estratificação de risco fica tranquila, esse paciente pode ser seguido com espaçamento de imagem e tudo mais. Porém, ao passar desse valor, eu tenho um grupo que, ao estimular uma tiroglobulina estimulada, eu vou ter gente que vai ter alguém que vai ter uma tiroglobulina maior do que 2, esse paciente tem que procurar, eventualmente, doença macroscópica, seja lá que ele vai classificar como incompleto, ou mesmo a doença estrutural persistente ali. E, obviamente, quando olha aqui, essa TG ultrasensível fica maior do que 0,5, a chance é maior de eu ter uma TG estimulada maior do que 2. Então, foi isso, foi a partir da TG ultrasensível, dos novos guidelines, das formas de estratificação, que o preconceito valorizar a TG ultrasensível para que eu não estimule e não faça estímulo à toa, ou seja, não faça para o paciente de baixo risco exames desnecessários. Outros trabalhos surgiram também naquela mesma época mostrando cortes diferentes. Uma TG de 0,27, alguns outros entre 0,2 e 1,4, em tempos diferentes do segmento, mas vejam, tiroglobulina basal e estimulada, dois cortes, que serão cortes matemáticos, estatísticos, de mostrar quem vai ter recorrência da doença ou presença da doença a algum evento diferente, alguns desfechos diferentes. Para esse autor, não era 0,15, a basal era 0,27 ou quase 0,3. E, desde então, a grande dificuldade dos autores científicos é ter estatísticas prospectivas dos estudos evolutivos, retrospectivos ou prospectivos para juntar todo mundo, vamos dizer assim, falar qual é a TG boa, ultrasensível, basal, sob levotiroxina, que eu confio, que eu sei que não vai ter problema. Então, esse corte depois foi afirmado por outros grupos, Zumberger, na França e outros grupos, mostrando que ficava em torno, sim, de 0,1 a 0,3, mais ou menos, para os pacientes de baixo risco com folóide, às vezes não tão alto. E aí eu trago algumas atualizações, esses são trabalhos um pouco mais antigos, esse é um trabalho um pouco mais atual. Vejo aqui a mesma pergunta que ele se tem que relacionar. Qual é a tiroglobulina basal, que se relaciona com a tiroglobulina estimulada, que me prediz que eu tenho que ficar atento com a evolução desses pacientes? Não precisamos ler aqui essa tabela, são como eles montam todas as estatísticas deles, mas observem a correlação aqui de TGs basais mais baixas e alguns gráficos, alguns outliers, mas a maioria mostrando uma certa relação neste sentido. Esse trabalho eu acho extremamente elegante, porque ele construiu a curva ROX e aí ele fracionou. Observem que ele coloca com sensibilidade e especificidade variável, uma TG maior que 0,3, relacionando uma TG estimulada maior que 2, ou seja, atenção, uma TG maior que 0,3, basal, ou uma TG maior que 0,5 relacionando com uma TG estimulada maior que 5, ou seja, que é diferente dos trabalhos dos primeiros 10 anos, dos anos 2000. E aí uma TG também maior que 5, mostrando uma TG estimulada maior que 10. Essas são as atenções que nós temos que ter. Tanto a avaliação da dobra, como a progressão para valor de TG que se eleva acima de 0,5, pode ver que em 0,3, 0,5, há uma chance da estimulada estar aumentada, mesmo em grupos de baixo risco ou risco intermediário. Não estamos falando aqui de alto risco não, tá? E aí, um outro trabalho recente desse ator Wong no Clinical College mostrando o quê? Que a TG maior do que 1, ela se relacionou com uma estatística super excelente de chance de ter eventos. Aí são clinical outcomes, ou literalmente encontrei a doença. Não era só a correlação bioquímica da TG basal-verestimulada, mas a correlação com o evento estatístico, ou um evento clínico de desfecho primário. Por exemplo, meta linfonodal, meta distância, ou mesmo uma progressão da doença com TGs mais elevadas. Então, eles criam para curva de baixo risco, risco intermediário ou risco elevado, cortes. E eles veem que para um paciente que tem estagiamento de risco elevado, a TG variou de cima de 0,8 e vai atrás. Mas, observem as curvas rocks mostrando que a chance de predição é enorme quando tem uma TG acima de 1, 1 e acima de 0,8 em alguém que você classificou inicialmente com um risco elevado. E aí, esse mesmo autor mostra que, de fato, aquilo que todos os guidelines mostraram da estratificação inicial mostrava o quê? TGs acima de 1, mesmo após a ablação, isso com todos os casos receberem iodo, não são casos que não receberem iodo. Eu tenho que tomar atento porque a probabilidade muda de ficar livre de doença, né? E, de novo, a maioria dos pacientes, para esses estudos, eles se baseiam em pacientes que tomaram cirurgia e fizeram iodo, porque muitos estudos são retrospectivos, né? Então, ainda vou mostrar mais tarde, mas são estudos poucos que pacientes que não tomaram iodo e como é que eu tenho que acompanhar a tiroglobulina. Mas existem. E aí, tem coisas que nos assustam, né? Tiroglobulina no segmento. Eu falei do Dublin Time, eu falei do corte da TG basal se relacionando com a TG estimulada, eu falei da TG basal se relacionando com desfechos clínicos. E aí, vem trabalhos como esse de 2010 que nos lembram que, para populações diferentes, eventualmente a recorrência foi muito maior do que 3% no baixo risco, como querem, talvez, grandes atores guidelines. Então, todo cuidado, né? Nós não podemos abandonar o baixo risco, mas é aí que entra o papel da tiroglobulina. Naqueles casos que são de baixo risco, que, eventualmente, tomaram iodo, a tiroglobulina é o nosso norte. TG basal ultrassensível que varia, o que ganha aqueles patamares, estimule, vá ver a tiroglobulina estimulada, não custa reestratificar de novo. Eu, às vezes, sou... Como nós não temos uma molecular na mão para dar todo o norte da evolução desses pacientes, cuidado, você pode ter trabalho que mostra 10% de recorrência. É muito. É muito diferente de 3% do que a literatura mostra. Então, peraí, depende do TERT, depende do BIRAF, depende de outros valores. Eu, um tempo atrás, eu fiz uma paciente sul-coreana que não gostou do tratamento na Coreia porque eles fizeram BIRAF, VCC negativo, lobectomia, ela ficou insegura, os cortes na lobectomia são diferentes, né? Então, ela veio para cá para seguir, porque mandaram ela embora, nunca mais volta. Quem garante que alguém ainda vai evoluir? Então, existem estudos que mostram que não são 3% de recorrência, mas 10%. E olha a tabela desse mesmo trabalho mostrando o quê, pessoal? Um minutinho, deixa eu voltar. Que o tempo de recorrência é extremamente variável. Atenção que nesse trabalho, eles têm ensaios diferentes de giroglobulina, antes da ultrassensível. O que ele diferencia é TG positivo ou negativo, como nós fazíamos há 10, 15 anos atrás. TG positivo ou negativo? Muitas vezes, doença linfonodal. Claro, tem um monte de viés nesses trabalhos. Mas olha o tempo de mês de recorrência. Tem gente que recorreu com 108 meses. 132 meses. Ou gente que fez uma recorrência com 35 meses. 212 meses. Como que descobriu? Com punção de linfonodo, com tração. Começa a reforçar o quão importante o doente estar perto, mesmo o paciente de baixo risco, estar perto da gente, olhando o tração. Mais monótono que pareça. Claro, uma TG indetectável, de cara que nunca muda, é uma coisa. O linfonodo que nunca muda é uma coisa, mas alta ou simplesmente dispensar, eu sou totalmente contra. E, de novo, as curvas ROC mostram que existem coisas que a gente às vezes se esquece. Mas os trabalhos são para mostrar para a gente que por meses ou anos de seguimento, 24 meses, por que não fará o contrário? Uma TG estimulada, maior do que 2, prediz 90% de doença persistente. Quantos casos aqui vocês, todos os senhores e senhoras que estão aqui ouvindo, não têm de TGs estimuladas que a gente achar não está tão alta, mas você pode encontrar de uma solução nodal, sim. Então, eu tenho outro lado, que são TGs maiores, e não só as baixas, e mostrando que eu tenho que ficar atento de novo, na estratificação contínua desses pacientes. Agora, olha esse trabalho que interessante, também mais atual do Matroni. E mostrando o quê? Veja bem, ele divide em três grupos, risco intermediário, baixo risco, low risk aqui, e ele de novo coloca a tiroglobulina, a tiroglobulina para a estratificação estimulada, na decisão do iodo. O que ele fala? Olha, que realmente, pacientes que você não estimula, não tem nada, você não precisa fazer nada. Então, aqui, três meses, perdão, da tiroglobulina sobre o uso de levotiroxina, você pode decidir, se for muito baixo, e não fazer nada. Não ir para o iodo, que é a pergunta da aula. Mas uma tiroglobulina entre 0, 1 e 1, talvez, talvez precise de diodo, e certamente uma TG sobre o uso de levotiroxina maior do que um sim. E ele fala que, na verdade, a ferramenta mais importante quando a tiroglobulina começou a variar nesse tipo de caso, no segmento, três meses depois da cirurgia, quatro meses, foi o ultrassom. Ele bota que o ultrassom foi extremamente parceiro, como a gente sabe, para a detecção das doenças. Então, existem estudos prospectivos, existem muitos estudos retrospectivos, eles não mostram exatamente a mesma coisa. Cuidado, grandes trabalhos, grandes atores, muitos estudos retrospectivos, diferentes ensaios de tiroglobulina. Agora, olha que interessante, quando você pega trabalhos prospectivos, seis anos, sete anos de segmento, você vê estimulada, não estimulada, claro, eles tiram os dentes de alto risco. Alguns autores falam que a TG ultrassensível não varia em nada. Não varia em nada. Então, quer dizer, às vezes, para o paciente, tudo bem, baixo risco de intermediário. Deve ter alguém com alguma histiologia um pouquinho diferente. Não receberam iodo. Trabalhos prospectivos importantes mostraram que às vezes a TG não muda. Também vai um pouquinho naquele nosso... Então, parece que não é tão alta a recorrência. Observe a discrepância de trabalho da literatura. Não é tudo concordante. Tem gente que fala que a taxa de recorrência é baixa, que é maior, menor. Tem gente que fala tudo prospectivo, que a TG não fez double entire como se imaginava, não teve desfecho tão grave quanto se imaginava. Mas, não dá para negar que vários trabalhos retrospectivos correlacionaram a basal com a estimulada. Ou mesmo, TGs basais com progressão de doença. E aí, eu trago uma coisa mais atual para mim, um estudo interessantíssimo, simples, paciente de baixo risco que não recebeu iodo na mesma linha. A TG varia? O que esse autor mostrou? Ele mostrou que a TG basal não varia muito entre 0,1 e 0,5. 132 meses de seguimento. Esse trabalho, ele é diferente de um trabalho do Pedro Rosário de Minas Gerais. Ele até cita na discussão desse paper que o trabalho dele foi diferente, porque alguns autores não achavam que a TG varou tanto com pequenas flutuações do TSH. Para mim, esse é o trabalho mais importante publicado talvez no ano. Ele pega o nosso dia a dia. Paciente que, após os guidelines, nós ratificamos e não mandamos para o iodo. Não, não manda para o iodo. Não manda para o iodo. Não manda para o iodo. Tá legal. A TG não flutuou, segundo esse autor. E se ela flutuou, flutuou de acordo com pequenas variações do TSH. O que parece lógico. Flutuou o TSH, suprimiu um pouquinho mais do TSH, você enxerga uma TG diferente. São poucos estudos publicados, talvez três da literatura desse tipo de design. Um nacional, que inclusive é um nacional que parece muito bem feito, mas que tem resultados um pouquinho diferentes. E o que ele mostra? Ele relaciona, então, que os TSH são muito variáveis, mas dentro de uma faixa, e a TG acaba variando também de acordo com o TSH. E ele mostra que se eu dividir esses pacientes de baixo risco, de novo, em tirogoburina maior que 1, entre 0,2 e 1, menor que 0,2, há uma migração com o tempo. Você pode ter tempo de observar esse paciente. A tirogoburina não varia de maneira tão significativa. E alguém do grupo C pode migrar para o grupo A, quer dizer, TG maior que 1, basal, ela cai com o tempo. Ou, às vezes, alguém que tinha uma TG de 0,2 flutua para o valor de 0,2 e 0,1, mas sem gravidade, discordando de outros casos. Eles não encontraram doença estrutural ou nada diferente nesses casos, prognósticos, eventos, desfechos, não foram tão evidentes, pelo menos em tempo de seguimento, quanto os trabalhos retrospectivos. Ou pacientes que estão com a TG entre 0,2 e 0,1 que migram, de fato, para o TG maior que 1, e aí você pode ter uma chance de encontrar doença estrutural. Então, ele mostrou de maneira muito elegante, quero voltar aqui, que a TG, em pacientes que não receberam iodo, flutuou entre 0,1 e 0,5. Muitas vezes, não mostrou desfecho diferente. Variou porque o TSH flutuou, porque nós ajustamos a dose de levitroxina continuamente desses pacientes, não é? E, da primeira avaliação do TG até a última, existem mudanças de migração de grupo, mas não necessariamente grandes mudanças de gravidade. Claro, ele fala, onde o TSH variou mais? O TSH caiu mais, está vendo aqui a variação do TSH? foi um dos primeiros artigos que eu vi usar esse gráfico de variação do TSH, que é uma coisa que a gente quer fazer na praia. Quanto foi o TSH? Quanto era o TSH? Ele variou quanto? Ele agrupou em variações de TSH maiores exatamente no grupo que eles viram migrar a tiroglobulina num valor mais baixo com um valor acima de 1. Então, na tentativa, peraí, está acontecendo alguma coisa, vamos suprimir o TSH porque está subindo, vamos investigar esse paciente. Não é muito claro de quantos pacientes ele acaba encontrando doença estrutural nesse grupo que a TSH migrou para um valor mais alto. Mas, de novo, quanta literatura apoia, nos apoia, pode, acho que a grande mensagem é a atenção no baixo risco. Pode não ser exatamente como a gente imagina, mas a maioria dos casos parece que vai bem. E, de novo, mostrando aqui que a recorrência de alguns casos, eu quis trazer esse estudo de 2010 do Closso porque ele é muito importante. Ele fala que a recorrência, ela pode varar, inclusive, então, olha lá, onde nascem os 3% dos guidelines. TGs baixos, pode recorrer a TG de tirogurina estimulada em 3%. E, à medida que você estimula em grupos de 0,6 a 2, ou maior do que 2, que era o corte mais comum ali em 2010 ou um pouquinho antes, você tem uma chance de encontrar a doença recorrente até 80%. Então, olhar para os dois lados, não só para a TG baixa que não flutua, mas para a TG acima de 1 e de 2, ela tem uma grande importância. Então, a importância é a TG estimulada no segmento. Se você tem dúvida na sua TG basal que ela flutuou, é claro, quando ela está muito baixa ela vai traduzir bom controle, especialmente contra ação negativa. Mas ela flutuou, variou, você está inseguro, faz uma TG estimulada. Ela tem uma sensibilidade maior que a basal segundo alguns estudos, especialmente quando usa um corte maior do que 2. A TG estimulada, a exame de imagem, ela vai te trazer a segurança de que eu não estou deixando de ver esse grupo de recorrência de até 80, 90% quando ela passa de 2. Tem um valor de sensibilidade importante na TG estimulada nesses casos com anticorpo negativo. Com anticorpo positivo muda a sensibilidade da TG estimulada. E aqui um esquema que eu gostei muito desse mesmo grupo que um tempo atrás publicou a TG ultrassensível e o valor de TSH e pacientes no superiodo. Olha o que ele fala aqui. Cirurgia, dissecção nifonodal, pacientes de baixo risco, não variante agressiva. Posso estimular, fazer com anticorpo negativo. Faço uma TG estimulada menor do que 1. sem anticorpo, tração normal, follow-up com supressão leve e por tempo curto. Seja estimulada maior do que 1. Estou ali bem no comecinho do segmento de corpo negativo. Posso pensar no iodo. Se você pegar esse artigo e colocar no guideline, eles vão ficar malucos. Peraí, como é que é? O risco intermediário, será que a MRA-SEO ou a MRA-SEO tem uma TG estimulada? Ele usou todo o arsenal de que a TG estimulada maior do que 1 tem sensibilidade de encontrar a doença? Talvez valha a pena o iodo. Para esse autor, para esse artigo, por isso que esse é um fórum ultra especializado aqui no que vamos debater, para esse autor a histologia agressiva foi o principal desfecho. Talvez uma hora que a própria tira o globulino. Então, as variáveis têm que ficar continuamente na nossa cabeça. A TG bajal, a TG estimulada, a variante histológica e não ficar só na estratificação contínua, porque a gente pode eventualmente ter algum caso que escape ao nosso controle. E os artigos falam isso. três, quatro casos que escaparam do baixo risco, mas que, enfim, foram poucos casos, mas na maioria das vezes não precisa fazer nada. Às vezes não é bem assim. Então, a tira o globulino, ela é ainda um grande norte no segmento dos nossos casos. Ela tem o papel central do follow-up. Mas, algumas mensagens, mesmo nos casos de baixo risco, mesmo na estratificação social, pode ter persistência ou reconhecimento da doença. O mundo molecular está aí para mostrar que vão ter casos que vão fugir da regra. A TG basal e estimulada são ferramentas sensíveis para o segmento e a predição de risco de como encontrar uma TG elevada no estímulo ou mesmo um evento, um desfecho primário de recorrência. Então, tem uma predição de risco. Atenção ao valor do TG basal, especialmente quando dá esse valor de dobra, mas não é algo que a gente fica, a gente fica, a gente esquece do double time, existe. TG estimulada acima de um, parece que é o número mágico para prognóstico distinto dos pacientes e recorrência. Melhor do que dois. O dois é, com certeza, a doença recorrente. Então, maior do que um, vai atrás, tem que ir atrás mesmo. Atenção com a histologia agressiva, ele ainda é um grande aliado nosso no dia a dia. A iodoterapia pode ser de fato não necessária porque não muda a mortalidade, eu concordo, mas tem casos um ou outro que fica ali no risco intermediário, que vale a pena, que tem invasividade, que está pegando tecido, talvez mesmo invasão microscópica, não tão macroscópica. Histologia grave, a aeroterapia, ela pode facilitar o segmento mesmo. eu ainda acredito que fez diferença muito que o iodo que a gente fez lá atrás para alguns pacientes de baixo risco. Talvez ele esteja bem exatamente porque era a conduta. Claro, hoje a gente não faz mais, mas parece que é um pecado discutir o iodo terapia de baixo risco. Efeitamente não é. Eu duvido aqui se alguém pegar um paciente homem com uma massa palpável, endurecida, que acaba sendo, por sorte, um baixo risco. Uma histologia, uma robinê, eu duvido que alguém não pense da iodo. Eu duvido que alguém ainda fale não, não, não vamos fazer, não vamos só observar porque os estudos não mostram a variante da mortalidade. Isso é o dado. O dado, às vezes, do paciente é diferente no individual. Valorizar o ultrassom. O ultrassom, às vezes, ele pode ser tão bom quanto a tiroglobulina basal. E isso era uma coisa que há 10 anos atrás com os aparelhos era tão assim. Hoje, a gente olhar bem um linfonodo suspeito tem um grande poder além da tiroglobulina basal. Mas o fato é que a maioria dos pacientes de baixo risco a TG basal não varia. Os estudos tão prospectivos de acompanhamento viram que a TG flutuou muito pouco. Dependeu da avaliação no TSH, segundo esse último paper de 2020. Então, cuidado, é interessante analisar sempre de acordo com o TSH. Flutuou mais se haver uma TG diferente mesmo. e, eventualmente, o risco acaba não mudando muito. Eu queria agradecer algumas dessas imagens dessa aula aqui à Carol e à Rosália que fazem muito mais câncer do que hoje em dia na Santa Casa. Elas me jogaram só para a autoimunidade. Elas fazem parte de um grupo junto com a Nilza, um grupo de tireoide muito bonito na Santa Casa que eu tive a honra de ajudar a estruturar alguns anos atrás quando chefei a disciplina. Temos um grupo grande de pós-graduandos, atualmente os três e outros que vão entrar. alguém que tem grande experiência em oroterapia, pode falar muito bem com a Marília que também está no grupo. Tem um grupo de tireoide da Santa Casa, tenho muito orgulho de participar. Estou um pouco distante, sim, porque eu fico na direção acadêmica da Faculdade de Medicina há algum tempo, mas acompanho os trabalhos. Faço, obviamente, muita parte da autoimunidade lá. E eu tenho uma nova família, uma outra casa que é a ADP, que me acolheu muito bem há pouco tempo. E de lá estão saindo grandes entusiastas da tireoide, futuros pós-graduandos. Nós temos muita produção científica perfeita unindo os dois centros e outros centros que estejam aí dispostos. São grupos que eu tenho muito orgulho de participar e eu agradeço o tempo de todos. Espero trazer alguma contribuição na próxima discussão que segue agora, Juliano. Muito obrigado. Tá bom. Excelente, Adriano. Como sempre, bem, muito atualizado, pontual, conciso. E a gente acaba, às vezes, como cirurgiões, nós somos muito práticos. E, muitas vezes, esses fluxogramas que dão os guidelines acabam nos bagunçando. Então, a sua aula vem de encontro certinho de como fazer o feijão com arroz. Eu tenho aqui algumas perguntas que surgiram nos queries. O Bertelli, colega nosso, aí também da Santa Casa, está perguntando a dosagem da tiroglobulina estimulada pós-ablação com iodo deve ser feita quanto tempo depois da iodo? Se feita logo após, pode ter o valor elevado por lise celular? Efeito desejado do radiodo? Ele interroga. Essa é uma pergunta que sempre volta, né? Aliás, isso é muito variável. Nós estamos falando aqui abertamente com um grupo de... Cada um pode ter a sua prática aqui, pessoal. Vocês veem que os artigos, eles fazem 3, 4, 5, 6 meses de matéria estimulada depois. Nós, clínicos, esperamos mais para fazer uma matéria estimulada. Nós temos essa questão da inflamação. eu acho que se você vai... A lise acontece do resíduo do resto tiroideano. Isso é fato, né? Então, pode impactar, mas o que vale é que assim, talvez com inflamação você vai ter um volume de células estimuladas um pouquinho diferente. Então, nós, clínicos, gostamos de esperar um pouquinho mais, 6 meses, né? Terá 4, 6 meses para fazer o estímulo. De novo, acho que o que é importante é que você pode... Mas pode não ter pressa. Aliás, acho que a vantagem dos guidelines é que elas te dão tranquilidade para você colocar o paciente em uma supressão leve, especialmente se o paciente tem doença cardiovascular, observar a TG ultrassensível basal e estimular mais para frente. Então, nós gostamos de estimular mais para frente sem pressa, mas eu esperaria pelo menos 6, 4, 6 meses para estimular. Muito trabalho estimula rápido. É variável. Tem gente que faz em 1 ano, 6 meses, mas isso muito mais nas produções científicas. Hoje, nos pacientes que você classifica como baixo risco, você pode colocar em supressão, observar a TG por um período e estimular mais para frente. Mas eu, particularmente, gosto de sair do período mais inflamatório, do período... Agora, tem gente que faz diferente, Juliana. Tem gente que... Quantos e quantos eu não vi outros colegas que se operavam estimular e fazer o iodo na sequência. A pergunta que eu faço é, será que o iodo não funciona diferente quando a gente fazia muito próximo da cirurgia, processo inflamatório e tudo mais? Sim, provavelmente, porque tem o edema cirúrgico, e ele começa a assumir a partir do quarto mês e a maioria dos trabalhos falam que com seis meses o tecido já está melhor, muito próximo do normal. Então, está muito de encontro com a sua ponderação da clínica, da sua observação. Eu gosto do corte de seis meses, vamos dizer assim. Sim, adequado. Eu creio como cirurgiões, alguns se sentem incomodados ou então inseguros de esperar tanto tempo para fazer a primeira dosagem, mesmo porque se perceberem que logo após a cirurgia, com três meses, fizeram uma dosagem e a tiroglobulina veio um pouco elevada, além do que eles estão esperando, falam, opa, deve ter algum local que ficou doente e aí eles não se sentiriam tão confortáveis de aguardar. Que mesmo para um paciente de baixo risco, alguns já pegaram casos assim, né? Sim. Que a tiroglobulina veio elevado. É, mas o BPL tem razão, às vezes é bom esperar um pouquinho para ver qual o caminho nessa tiroglobulina para de fato ter... Tem lisa de celular, lógico que tem, né? Veja, tudo muda, até a voz do paciente muda pós-iodo. Muitos anos atrás eu fiz um trabalho interessantíssimo, publicado, inclusive, que a iodoterapia muda a qualidade vocal. Acho que é uma coisa interessante para os cabelos e pescoços aqui, né? Foi um trabalho publicado, bem certo, super citado aqui do nosso grupo de tiroides, que é tanto inflamação, aliás, porque eu estou citando a questão da qualidade vocal. Porque nós vimos exatamente que a qualidade vocal variava após a terapia, porque tinha inflamação. Tinha inflamação. E os artigos da época que eu peguei de iodoterapia, eles chegavam ao extremo de dosar citoquina inflamatória para ir pós-radiodo e mostrar essa inflamação. Então, não é só uma questão macroscópica, é uma questão molecular, marcador, citoquina circulando, você está inflamado. Pode ser que, de fato, você tenha variações de valor de TGI e tem, né? Sim, os caras por aí. E a Carol, gentilmente, também está perguntando, a Carolina Ferraz. Como você pede a tiroglobulina estimulada do seu paciente? É sempre vinculada à PCI? Ou suspendendo a levotiroxina por três semanas e pedindo para dosar a tiroglobulina no laboratório? Ou faz com TSH recombinante? Tá, vamos lá. Eu li um trabalho que eu não coloquei nessa aula, de novo, que eu achei assustador, mas eu posso depois mandar para o grupo e responder a pergunta da Carol, eu não sei se elas leram esse artigo porque eu li esses dias para preparar para a aula, um autor que viu uma grande variação na TGI estimulada quando ele suspendeu ali, de novo, para a estratificação, né? Sim, alguns grupos nem pedem PCI, tem gente que faz só a TGI estimulada para ver, para essa estratificação, porque ele não acredita, mas eu acho que a gente tem que ser impedido com a PCI, porque depende muito de onde foi operado, das questões cirúrgicas, então PCI eu acho que tem que estar incorporado, não acho que é um grande pecado, mas tem gente que pode só estimular mais para frente para ver para onde flutuou a TGI, mas esse trabalho publicado na Triplosvano me assustou, talvez até se vocês me derem tempo eu encontro e boto aqui e compartilho com vocês, eu vou até pregando aqui no meu note. Ele viu que as variações, se você pretende usar a TGI estimulada para estratificar e tentar predizer o risco de recorrência desses endpoints como os trabalhos mais recentes mostraram, a TGI sobre suspensão de lavetiroxina foi diferente da estimulada com o recombinante, foi diferente. E eu não conheci esse trabalho, eu estou abrindo aqui meu note para mostrar para vocês. E diferente de que sentido? Maior. Maior? Maior, mas é maior, então é doença? Vai ser diferente esse paciente e ele não consegue responder. Então até ver se eu consigo abrir aqui agora para ver se eu consigo partilhar com vocês essa imagem, só um minutinho. Mas já vi de tudo, normalmente com TSH recombinante, ok, mas esse trabalho científico mostrou claramente que a TGI é diferente, eu não vou encontrar agora. Mas a TGI retirando hormônio tiroidiano para essa estratificação foi um pouquinho maior. você pode ter a opção também, Adriano, de fazer misto, no preparo do paciente você retira, mas não por três semanas, você pode suspender por 10, 12 dias e faz com TSH recombinante. Eu não sei se tem dado na literatura, avaliando também essa parte mista, se tem algum resultado. Eu acho que chegam ao mesmo resultado. Aconselho a todo mundo a dar uma olhada nesse artigo que me assustou, eu não coloquei aqui porque ia dar uma confusão danada, porque a gente ia falar então tá bom, nós vamos começar a suspender, levo de tiroxina, todo mundo para estimular e ver a TGI real. Agora, vamos lá, em tese, o tyrox, ele tem sido usado até liberado para algumas doenças metastáticas até. Tem gente que tem uma pergunta, peraí, tudo que se produziu até agora estava errado? Não, mas esse artigo da Prozono mostrou claramente é uma curva como é diferente. A TGI com o tyrox estimulado e a TGI com a suspensão da levo de tiroxina foram diferentes. Foram diferentes, não é uma variação enorme, mas é uma variação que para os valores que a gente usa aqui de TGI basal, de estimulada, qualquer variação de 0,1, 0,2 está valendo. E se os artigos estiverem corretos, mesmo os retrospectivos, impacta a evolução a longo prazo desses pacientes. Tem follow-up de estudo aí de 7 anos, vocês viram o trabalho que eu mostrei de 16 anos de recorrência de 10%, não 3% de baixo risco. Como é que foi isso? Vocês viram lá que eles têm trabalhos com 240 meses e voltou do ensino infonodal. Acho que é um alerta para todo esse grupo que está aqui que a gente não pode olhar cegamente o guideline publicado da ATA. Aliás, eu já vi isso nos próprios congressos da ATA, que assim, aquilo lá é para que você não tenha o diferencial, muitas vezes, alguém olhando caso a caso. Agora, cada um é cada um, tem genética, tem evolução, e eu já vi muito caso de baixo risco voltar com o ensino infonodal antes de a TGI variar com o ensino infonodo. Então, quer dizer, você não tem, uma regra importante como estrutura de serviço, como estrutura de saúde pública, mas no pormenor, cuidado, se você for olhar na literatura, varia até a forma que você estimula a TGI para transcrição de risco se você suspendeu ou se você usa o tablet. Tá bom. O Hernán Berdécio Mendes, de Bolívia, ele está perguntando aqui se a espectrometria de massa, se você tem alguma experiência da espectrometria de massa na medição da tiroglobulina. Tem trabalhos com isso, eu não tenho tanta experiência, mas é mais uma método na forma de avaliar muito bem os trabalhos que eu li ou que eu já vi se relacionam muito bem às vezes a transcrição de risco da mesma maneira. Não teria muita avaliação para ter onde eu vi. Ótimo. O Murilo Neves, o assistente da Escola Paulista, está parabenizando pela aula, Adriano, e a pergunta dele é quando realizar a primeira coleta de tiroglobulina em pacientes de baixo risco? Quer ver? Eu vou até mostrar aqui. Existe uma... Opa, perdão. Tem gente que faz com 6 a 12 meses. Na prática, você pode fazer até... Assim, eu gosto de fazer 3 meses... Eu, Adriano, eu, Adriano, estou falando guideline. Eu, Adriano, eu já gosto de 3 meses depois, 3, 6 meses, já fazer a primeira observação. Você foge desse processo inflamatório, vê a TG como está e olha o TSH. A gente fica esquecendo, mas muitas vezes a gente precisa ajustar a dose de hormônio de tirogina nesses pacientes. Então, é razoável 2 a 3 meses depois da cirurgia. Tem gente que faz 6 meses, tem gente que faz tempo mais prolongado. Mas uma coisa é verdade. Se tratificou com baixo risco, a TG está boa, está indetectável, o TSH está ajustado, você pode fazer segundos, até um ano depois. Eu não faço assim. Estou falando aqui ao vivo para todo mundo. Eu checo a cada 6 meses e no pós-operatório pelo menos 3 meses depois é um belo tempo para o paciente. Ele normalmente fica, inclusive, até muito com os cirurgiões, ajustando todo esse processo de pós-operatório e depois ele vai para o segmento clínico em conjunto, já com uma TG que eu confio mais que ela está correta, como o Pablo Bertelli falou, a gente tem estabilidade. E você ainda tem que considerar essa pergunta foi para o baixo risco. Um paciente de risco intermediário esse intervalo de tempo pode mudar. Pode. Tem que ser mais curto justamente pelo risco dele. O Taylor Gerhardt está perguntando para você, Adriano, como avaliar a tiroglobulina em pacientes com antitiroglobulina elevada? Vocês avaliam a curva de anti-TG? Então, esse é um tema que eu tirei da aula, mas é um tema palpitante. Primeiro, porque você muda a estratificação desse paciente. Ele está correto. O anticorpo positivo tem que cair com o tempo. Então, ponto principal, a TG perde valor. De novo, você vai estar em estudo que vai falar que não. Muitos anos atrás, num meeting de tireoide, encontrei um artigo que falava que mesmo o anticorpo positivo ainda valia a pena estimular a trituração do TG e fazer uma PCI que em algum caso você descobria. Não é verdade. A verdade é que quando o anticorpo do TG está positivo, você tem que olhar a curva do anticorpo, esquece a tiroglobulina, sabidamente a gente sabe que ela fica sem valor, mas a Carol Spencer, que todo mundo conhece, é uma experta na área, tem visto novos métodos de avaliação do TG para fugir dessa armadilha. Existem formas de fugir da armadilha do anticorpo, mas ainda é difícil na nossa prática clínica. O anticorpo tem que cair. Acho que a informação contrária é a mais importante. A ascensão do anticorpo é uma excelente preditora de doença persistente ou recorrente. E não esquecer, aí eu vou trazer uma informação que eu também acho que a gente tem mudado no nosso dia a dia. O que acontece é assim, vamos fazer mais, por exemplo, os casos de corpo positivo, lança a mão do PET-CT. Não precisa atrasar muito para descobrir o PET-CT, ele ajuda, já que a TG pede sensibilidade, já que a PCI pede sensibilidade, às vezes o ultrassom está em dúvida. O PET-CT ajuda no anticorpo positivo no segmento. Mas o anticorpo deve cair com o tempo para indicar a resposta ou se ele aumenta, vai atrás que a doença está progredindo. Eventualmente, você tem que até considerar que ele está perdendo o NIS, então está se indiferenciando. E talvez o PET consiga ser de grande valia nesses casos. A Mariana, Adriano, está perguntando qual a sua experiência para aqueles pacientes que positivam a antitiroglobulina no segmento. A recomendação para dosar a tiroglobulina por espectrometria de massa? Vocês têm experiência? Não tenho muita experiência ainda, mas é um caminho. Mas é um caminho. Estou vendo uma pergunta aqui no chat e estou vendo a da Rosália perguntando também. A pergunta da Rosália é importante, que se é um paciente de baixo risco e que a TG sob supressão está negativa, indetectável, tração está negativa, é suficiente. De novo, se você olhar para a literatura, alguns casos a longo prazo, mesmo de baixo risco com TG muito baixa, recorreram. Então, por isso, tem que ficar vigilante. Mas eu acho que é suficiente com 0 TG indetectável ou muito abaixo daquele valor de 0,3, 0,2. Esquece, acho que está muito bem. Não precisa fazer mais nada. É o que ele fala. Follow up com supressão. No risco intermediário, eu já acho que tem que estimular todo mundo, tá certo? Eu acho que quando você... Aí tem que estimular todo mundo, porque você... E tem que usar o corte de um mesmo e a gente tem que ficar atento. Se é acima de dois, quanto mais. Mas respondendo a pergunta da Rosália, eu adriano, às vezes, no baixo risco, se eu vejo qualquer flotocinha da TG, 0,1, 0,2 nos ensaios funcionais com essa variação, eu às vezes estimulo para garantir que nada passou. E como eu falei, em diferentes tempos, você pode estimular em qualquer momento, sem PCI eventualmente, só ela estimulada para ver para que ela vai. E eu já peguei caso em que de fim você descobriu doença residual que ou persistente ou mesmo que recorreu, né? Sim. E Adriano, o Fernando Ferraz está perguntando, está parabenizando pela aula e a pergunta dele, o que você acha da suspensão da levotidoxina para dosar a tiroglobulina e estimular uma possível recidiva? Eu acho pouco provável. Eu não vou... É muito... O tempo não é suficiente. Acho que a nossa grande... Acho que eu posso falar aqui, Adriano, acho que a nossa grande vantagem de ter tanto guideline, tanto trabalho publicado com números enormes chineses, coreanos, hoje, é que a gente conseguiu aprender uma coisa. Normalmente, o baixo risco é baixo risco e dá tempo de a gente fazer as nossas stratificações com o tempo. Por isso que não tem pressa de restratificar. O risco intermediário, eu estou muito de acordo com a Rosália, que entende muito da avaliação de risco intermediário. Tem que ser mais ativo, tem que ser proativo. Exatamente. A gente tem que ficar mais atento, porque ali muda. E, de novo, eu acho muito importante que vão liberar a nova stratificação de risco data. Tenho certeza que vai trazer mais molecular e outras informações. Os artigos que eu trouxe nessa aula mais novos são interessantíssimos, que se vocês forem ponderar, eles são opostos às vezes na taxa de recorrência, na evolução do baixo risco. E nessa história da tiroglobulina variada de acordo com o TSH no baixo risco, você não precisa nem estimular. Então, quer dizer, você encontra tudo na literatura, mas o risco intermediário, cuidado. Mas suspender a levotiroxina não piora o prognóstico. Acho que o que piora é a qualidade da vida do paciente. Aí sim, aí tem muitos pacientes que não toleram o hipotiroidismo. Toda essa história é uma nação que tem alguns pacientes que contraindicam você suspender a levotiroxina. Então, cuidado dos pacientes que são em doenças neurológicas, depressão, ou cardiopatas, não pode suspender. Nefropata também. Nefropata também. E a Rosália fez uma pergunta aqui que seria, eu também perguntaria isso. A tiroglobulina em supressão e ultrassom seriam suficientes para o risco intermediário? Quer dizer, isso, como aquele artigo que você demonstrou, que o papel do ultrassom também em detectar ativo, seja o endócrino ou o cirjão buscando e fazendo, ele acaba detectando e tem um valor agregado junto com a tiroglobulina para o risco intermediário. E isso aí é proativa. Como é que você vê isso? Então, para mim, é onde não está respondido ao risco intermediário. Eu não vejo com tanta tranquilidade quando eles não dão iodo para ninguém ali, exceto com alguma histologia e tal. Eu não acho, pelo contrário, eu acho que às vezes vocês vejam que aquele último artigo que eu mostrei, ele usou a histologia agressiva com mais valor que a tiroglobulina e a histologia agressiva é um risco intermediário. Então, eu acho que tem que sim olhar com cuidado o risco intermediário, estimular, ficar mais de perto. Eu deixaria o baixo risco com a supressão por um tempo curto, tá certo? Olhando como ela flutua essa tiroglobulina, não variou, a ultrassom está negativa, não sai daquele patamar, faça a avaliação, mas não dá alta. De novo, olha o que a gente está enxergando como um sinal. O risco intermediário, mesmo timing, olha de perto a tiroglobulina, ajusta o TSH, acompanha de perto, estratifica com uma TG estimulada. Estratifica, mas por que não? Ela continua tendo a sensibilidade. Ao olhar só os guidelines, nós abandonamos as condutas que nós fazemos sempre de rotina, porque o guideline nos dá licença para tudo. Não é verdade, quer dizer, não seguir cegamente ninguém é correto. Tanto que os trabalhos que eu acabei de mostrar, mostraram. TGs acima de 1 e 2, com histologias diferentes ou não, você encontra dentro de longo prazo. Trabalhos novos que foram publicados. Então, eu acho que tem que estimular e o intermediário é o grande cuidado. E por quê? Aliás, esse é o grande ponto, Juliana, a gente olhou tanto para baixo risco, 90% de graça, baixo risco, que a gente perdeu o foco daquele grupo que a gente tem que separar melhor. É, eu queria assim, entrou numa zona de conforto, como é baixo risco e é baixo risco, então você acaba, deixa, tira o pé do acelerador e deixa de ser proativo. E é justamente que esse tipo de postura vai ser prejudicial no paciente de risco intermediário, onde a gente tem que ser mais incisivo, né? Então, eu creio que a mensagem deve ser, uma vez que você consiga identificar o seu baixo risco, mesmo que ele mude naquele slide que você deu, que existem mudanças, né, do baixo risco para o risco intermediário, então se você consegue identificar que é o baixo risco, é uma mentalidade e uma postura. O risco intermediário é uma outra coisa, é uma outra mentalidade e essa postura. Às vezes exige tempo e estudo dos colegas para ter essa sensibilidade de ver qual é o grupo que está. O Agenor Sena... Só complementando, Juliano, acho que isso que você falou é muito bom. A gente precisa de tempo, às vezes, para avaliar. O que eu estou dizendo é claramente, é não deixar, não liberar todo mundo volte daqui a quatro anos, acho que isso é uma postura equivocada, não é isso que a gente faz, mesmo no SUS, quando tem toda dificuldade, não é isso, né? Nós temos um paciente na Santa Casa que acompanha desde o décado de 60. Esse pode voltar uma vez por ano a cada dois anos porque não aconteceu para ele estar há 40 anos que ele está em absoluto controle da doença. Agora, paciente jovem, nós estamos observando, volto para essa parte introdutória da aula, a epidemiologia, desafio vocês a olhar essa história da mortalidade estável. você pega os papers de câncer de epidemiologia, não é bem verdade, a conduta que nós fizemos na década de 90 mudou a mortalidade do câncer de tiroides diferenciada, não estou falando de anaplásico, não estou falando de câncer agressivo, mudou, então era diferente, é que a gente esquece, 80, 90, 2000, quem aqui, de novo, não viu o Mazzaferre brigar com o outro da clínica Maia sobre iodo e o outro aqualizava a metástase no linfonodo com maior tranquilidade, quanta transformação aconteceu? Nós não sabemos o status molecular de todo mundo, existem variações de apresentação, a epidemiologia não foi tudo, eu insisto nisso, não foi tudo ou foi tudo investigado. Exatamente, e tem muito caso que apareceu e a epidemiologia mudou, então a gente tem que saber separar essas populações, nós estamos olhando muito cegamente, baixo risco deixa quieto e não olha nunca mais, não é isso, é ter a sensibilidade de com o tempo olhar o baixo risco de uma maneira, focar, obviamente, no intermediário, dar mais energia e mais gasto para esse grupo que precisa de atenção, até para sobrar dinheiro para um PET-CT, um télago bem pensado, mas acho que essa aula de vocês foi muito oportuna porque ela mostrou que nós temos que voltar a estratificar, não digo a minha aula, mas os artigos mostraram, eu devo restratificar meus pacientes, devo pensar na estratificação estimulada da TG ou basal com muito cuidado, com muito critério, os números estão aí nos estudos retrospectivos e nos prospectivos. É que a característica da neoplasia, do câncer de tireoide, é de longo tempo, então a gente acaba esquecendo o que os colegas fizeram nas décadas passadas e que não chegou a influenciar tanto agora. Exatamente, será que estava tudo errado? Não. Exato. A Mariana, então isso já responde, Adriano, o que você disse, a pergunta da Mariana, que é nos pacientes de baixo risco, mantendo o tiro globulina indetectável, imagem ok, se você faz revisão anual indefinidamente e se tem um protocolo de tempo. Então, não tem um protocolo muito variável, você vai pegar o guideline para o andando e voltar em dois, três anos, mas a gente faz pelo menos uma vez por ano uma avaliação, acho que é muito razoável. Agora, claro, você está 20 anos no serviço, esse paciente está muito bem, não vai voltar mais, é claro, você pode passar para dois, três anos, mas pelo menos nos primeiros anos de seguimento, eu acho que é muito razoável, isso é um pouco paradoxal que eu estou falando, de não gastar com o baixo risco, mas é razoável o baixo risco, pelo menos eu estou falando de não disponibilidade de tempo ou dinheiro, mas na sua prática do dia a dia, acho muito razoável uma vez por ano depois que você viu que está tudo bem na estratificação do paciente. Aí, a estratificação é muito boa, aí ela é excelente, você pode vê-la em um ano sem problema nenhum. Perfeito. A Fernanda Fardo está perguntando, parabenizou a aula, é excelente, e ela está perguntando, na sua prática, Adriano, quando você indica a dose ablativa de radiodo? Quando? Então, veja, a ablativa, que é aquela coisa que a gente fala, a gente, perdão, só um minutinho, a ablativa, eu ainda gosto de fazer algumas doses de ablação, não terapêutica, vamos dizer assim, para o seguimento, eu ainda acho que facilita para alguns casos. Não faço, de fato, eu, Fernanda, eu fazia de rotina para todo mundo, eu desafio alguém falar que não fazia, porque até sair todos os trabalhos do UDG há 10 anos atrás, era iodo para a ablação aí. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Então, essa pergunta, para mim, ela é fácil, porque eu ainda senti muito conforto em fazer a ablação, comecei a não fazer agora, quando eu vejo realmente, e aí é uma coisa importante, a qualidade da cirurgia. Os pacientes muito bem operados, e é verdade, quem cura a canção é o cirurgião. É o cirurgião. O clínico ajuda a estratificar, uma cirurgia muito bem feita, muito bem elaborada, com uma TG logo de cara, indetectável, ou muito baixa, aliás, existem trabalhos como esse, que logo após a cirurgia, uma TG detectável, foi embora, Ou de PCI, de captação muito baixa, Ou de captação muito baixa, não captou nada, não estimulou nada, você decide para não ablar. Tudo bem, não faça a ablação. É claro, a gente tem que fazer exame de mais para definir isso, mas eu costumo, hoje em dia, seguir, sim, quem eu acho que é muito baixa, sem nenhum outro complicador epidemiológico, idade, eu olho como é que era o nó adulante, eu olho a idade do paciente, paciente jovem, tem que tomar cuidado, paciente idoso, tomar cuidado, mas a ablação faz sempre esse segmento, mas eu evito, hoje em dia, a ablação, mas fiz muito. Eu assumo aqui que fiz a ablação para quase todo mundo, a gente não entende. Sim, e a Ysênia Fontalgo, ela está só ponderando aqui, se tem um risco intermediário e tem a dúvida de fazer ou não o iodo, poderia você fazer um tiro globulino estimulado para avaliar, avalizar a sua decisão. É isso que eu achei interessante, que foi por mais a gente poder perceber que a maioria desses trabalhos usam risco baixo intermediário, e a maioria desses trabalhos mostrou esses cortes de TG que eu demonstrei para vocês, estimula vocês a pegar as curvas ROC desses trabalhos que eu mostrei nas atuais de 19 e de 20, mostrando a correlação da TG basal com a estimulada e o do outro trabalho de mostrando da TG basal e estimulada no risco intermediário encontrando o evento desfecho clínico lá na frente. Então são dois, atenção, são duas informações, a chance da TG estimulada está maior do que um ou dois e a chance de ter um desfecho clínico diferente, que é o grupo intermediário. Nós devemos estimular, eu acho que a gente tem que repensar essa ativação intermediário, que é uma coisa que, de novo, insisto que a Rosália faz, tem sempre esse pensamento, tenho certeza que ela está de acordo comigo se ela estiver online ainda. Sim, sim. E a gente percebe que esses pacientes do risco intermediário, há muito tempo atrás, quando eles fizeram essa divisão do risco lá do memória, eles viram que é um grupo que ainda tem muito para ser estudado. Como não é tão frequente, ainda faltam dados para a gente ter uma conduta um pouco mais avalizada. Eu tenho uma pergunta aqui da Elaine, ela parabenizou o conteúdo excelente, e ela está perguntando assim, em um caso de um risco intermediário com tiroglobulina estimulada um pouco acima de 5, e foi indicada iodoterapia, em quanto tempo aproximadamente deve ocorrer a queda e estabilização da tiroglobulina em vigência da terapia supressiva? Quanto tempo você deveria esperar, então, para baixar essa ativa? Pode demorar até mais de 1, 2 anos para cair. Acho que o grande cuidado aí, a gente também, outra coisa que a gente aprendeu com o tempo é, tem a calma que a TG cai. Então, claro, você fez uma dose de iodo, a TG tende a cair com o tempo. Então, para muitos desses casos que tomaram dose de iodo, que a TG não era tão elevada, que não tinha uma coisa estrutural a ser, a decisão foi puramente pelo iodo, não tinha que reabordar nem nada, a experiência mostra que com o tempo ela cai, mas demora um pouco para cair, demora 1, 2, por isso que o follow-up é de longo prazo, mas a gente pode esperar. O Agenori, teve um outro colega que perguntou, deixa eu só ver aqui quem é, ele mesmo, se tem o PET-CT e o Tylogen pelo SUS e como vocês conduzem a elevação de antitiroglobulina? Então, veja, a elevação de antitiroglobulina é PET-CT, é um exame importantíssimo, um barulho de contração, já que eu estou respondendo ao contrário, nós não temos o Tylogen no SUS, e o PET-CT de fato tem no SUS, dependendo do sítio que você está tendo no SUS, é o que você pode referenciar para algum sítio que tem o PET-CT esses casos com anticorpo TG positivo. Um dos casos mais afiadores de anticorpo positivo que eu tenho atualmente é um caso da BP, em que foi doença persistente, recorrente, linfonodal mediatinal, com duas abordagens mediatinais, mantém linfonoso doente, o PET capta, não tem como abordar, o anticorpo não cai de jeito nenhum, não adianta fazer PCI que não capta mais iodo. E a tira-globulina nada? E a tira-globulina nada. A TG é lá embaixo, é uma parte de Minas Gerais, o anticorpo positivo, não baixa de jeito nenhum, mesmo o lavatório, mesmo o método, o PET-CT positivo, agora não tem o que fazer, inclusive eu discuti esse caso com, assim, talvez alguma outra abordagem pontual, tudo mais, mas assim, são casos difíceis, viu, agendor? O anticorpo que não cai é desesperador. Vou citar, não posso citar o nome para um cientista ético, mas um médico, não vou falar de trabalho nem nada, que o anticorpo permaneceu alto por muito tempo. Eu vou até falar para vocês um caso aqui que o ultrassom não mostrava nada, a tomografia cervical não mostrava nada, nós conseguimos encontrar uma cadeia nifondal doente bem atípica da evolução, numa ressonância, uma função guiada com ressonância. Aí ele abordou de novo, uma coisa, é complicado para todo mundo o anticorpo positivo, o PET não pegava, a gente conseguiu um linfolodo atípico numa ressonância que ele resolveu fazer num grande serviço em São Paulo, pulsionou, veio o dente, ele abordou, aí ele esvaziou tudo de novo, uma cirurgia enorme, agora o anticorpo começou a cair. É médico, médico... São aqueles casos fora da curva. Os casos fora da curva, e todos com anticorpo positivo são muito difíceis, porque quando a gente vê um artigo coreano que ele mostra uma figurinha de um linfono do Capitonaxila, que ele operou, é muito legal, difícil a nossa prática no dia a dia, mas eu preciso estimular que ultrassom, compulsão, ITG, etc., e PET-CT são muito válidos para localizar. O problema é quando você localiza e não consegue abordar, é difícil. E pensando que nesses pacientes que a gente não consegue seguir com tiroglobulina, o Bertelli fez uma pergunta interessante. E quanto a tiroidectomia parcial em pacientes de baixo risco? Em quais você se sente confortável em fazer parcial? Uma vez que a gente não vai ter mais o parâmetro da tiroglobulina para seguir adequadamente. Como que você pondera isso, Adriano? É, o Bertelli tem razão, você perde esse parâmetro, tem aqueles trabalhos do Rio que tem variações de ITG de 30 que podem vir para te mostrar que tem uma... Não tem... Veja, pode ser feito, acho que exatamente quando você não... Aí é uma pergunta ao contrário, que é muito legal quando você pega esses trabalhos de expectantes de micro-CA, qual que... Eles começam a procurar novos fatores para predizer risco de evolução. Não é isso? Quer dizer, se eu tenho um tumor pequenininho, o ângulo do nódo em relação a traqueia mostrou que é mais agressivo, mas são estudos novos recentemente, né? Mas eu concordo com o Bertelli, se você perde o parâmetro da tiroglobulina, tem um volume de ITG que pode avaliar, mas dos casos que eu tenho de micro-CA que foram cirurgias parciais, de fato, a TG fica muito abaixo de 15, de 30, quanto corpo está lá, mas você perde esse parâmetro. Agora, começou a aumentar essa massa de volume de tiroglobulina, você tem que acompanhar com o ultrassom. Você não tem como saber se aquele tumor vai evoluir diferente. O fato é isso, pode ser diferente porque tem uma outra característica genética, molecular. E, Adriano, o Marco Aurélio Cuxer, ele parabenizou pela aula e falou que você entregou a sua idade ao citar o Mazzaferri e dar iodo a todos no passado. Ô, Cuxer, vou te falar, você também entregou a sua, não é bem? Porque ele sabe quem é o Mazzaferri, né? O grande amigo, faz tempo que eu não falo com ele. Um grande abraço, Cuxer. E tem uma pergunta aqui do Taylor, interessante, ele falou assim, na sua experiência, na sua prática, tem diferença no segmento de paciente pós-bariátrica em relação ao TSH, tiroglobulina, supressão? Não em relação a tiroglobulina, não vejo isso, mas eu vou comentar que assim, durante muito tempo a gente achou que ao fazer o bypass, tem alguns fatores, depende muito do pH gástrico, até que um dos fatores que mais interfere na pressão de levotiroxina são as barreiras e é o pH. já que a gente está discutindo tireoide aqui, uma das coisas que interferem na absorção de levotiroxina é a capilario positiva. Quem aqui não lembra disso é verdade, altera a absorção. Que está alcalinizado, né? Exatamente. Então o que acaba mudando, depende muito do pH, e no começo os trabalhos de bariátrica achavam que todo mundo ia diminuir a dose de levotiroxina, porque perdia peso naquela ação de microgramas por quilo, né? Era mais ou menos essa ideia. Mas não é bem assim. Em alguns casos você tem que, dependendo da absorção da característica do pH, você tem até que não mudar a dose, nem todo mundo baixa a dose. Achava-se que isso é automático, Perde peso, baixa a dose. Não é bem assim. Não muda anticorpo e tiroglobulina, isso eu nunca vi mudar. Sim. Pode mudar a tua faixa de TSH, mas a absorção às vezes aumenta um pouquinho ou diminui. Tem estudos dos dois lados da literatura, você encontra as duas coisas. Estudos que mostram que absorvem mais rápido e outros que absorvem pior. Depende do pH gastro. O que tem que ser uma ressalva, Taylor, é todo paciente de bariátrica que você tem que ficar atento à reposição de cálcio no pós-operatório, porque eles vão ter dificuldade. Se não tinha, não aparecia uma hipocalcemia, pode aparecer após a cirurgia, porque eles vão ter dificuldade de reabsorver e manter esses níveis de cálcio. Isso é uma observação. Tanto é que a gente, como endocrite, tem a prática de olhar o perfil de cálcio de vitamina desde toda pré-cirurgia bariátrica e repor já, porque muitas vezes facilita, lembrando que eles fazem muito hiperpara, por causa de vitamina D e demora para cair o PTH, porque a gente demorou para dar vitamina D no pré-operatório ainda. Então tem que dar, dá para valer vitamina D nos pacientes bariátricos. Sim. A Mariana, ela fez a pergunta, mas você já respondeu que como vocês acompanham a tiroglobulina pós-lobectomia, isso já foi. E o Marcelo Barrancos está perguntando, parabenizou, após a cirurgia total da tireoide realizada a PCI, qual o resultado da PCI que indicaria uma radioiodoterapia? Depende muito dessa tiroglobulina estimulada, tem que sempre ser em conjunto, acho que a PCI ela ajuda, mas às vezes a gente fica muito focado na captação, naquele valor de captação, mas é mais sensível mesmo, de novo, olhar para a tiroglobulina estimulada, ela vai te mostrar imagens e acho que é importante de eventualmente pode mostrar uma captação alta de coisas que não foram abordadas, que podem ser abordadas antes de uma aeroterapia, para uma dose adjuvante ou terapêutica, então cuidado que pode ter doença macroscópica e a PCI é muito útil, tem que fazer, mas a PCI ela tem essa composição da imagem que é boa para você procurar eventualmente a distância, a stratificação de doença à distância aparece só na PCI, e óbvio, isso é muito importante na stratificação desse paciente, mas também algumas coisas, as questões cervicais que quantas e quantas vezes eu já recebi ligação de médico no PIA que parou, porque ele viu uma imagem na PCI que ele não gostou e a TG não estava tão alta no estimulo, ele falou, vamos fazer uma tração, vamos fazer uma imagem, por isso começa a fazer SPECT junto nesses casos eventualmente, para tentar localizar, então essa pergunta dele é muito interessante, porque eventualmente você tem uma coisa ali que você não abordou, não viu, será que você vai abordar? Daí ou da agora, espera um pouquinho, então a decisão é conjunta, depende da imagem que você viu da PCI, depende, estou falando de coisas no leito tiroideano, estou falando nada à distância, e a correlação sempre contra a som com o SPECT, eventualmente na dúvida de qual do ano você vai parar e não dar e investigar alguma outra coisa macroscópica, ou eventualmente você pode ir para uma dose de odoterapêutica mesmo, com cuidado aí, com os cuidados todos para a odoterapia tradicional. Tá bom, Adriano, a gente já vai encerrar pelo adiantado da hora, o José Vartanian parabenizou você, excelente a aula, o Wagner Gomes II também parabenizou, a Maria Fernanda Osório está perguntando, existe um ponto de corte aceitável para tiroglobulina basal pós-tiroidectomia parcial? Então, eu posso te enganar, mas é 15, 30 os valores ali do grupo do Rio que eles tiraram a basal para parcial, mais ou menos como essa para seguir, isso aí, esse é o volume, se não estou enganado, o trabalho da Vais, mas se não me engano, alguém pode até me corrigir se estiver lembrando, mas é por aí. E a Maria Fernanda, eu conheço, parabéns para o Vartanian, que assumiu a Seca Margo, grande cirurgião, ele sim é o cara, vocês todos, muito legal, Zé, parabéns. Bom, antes de encerrar, o Adriano vai responder a última pergunta, quero dar um recado, os certificados, para quem quiser, estão disponíveis, estarão disponíveis, é só mandar o e-mail que vai ficar aparecendo aqui no final da aula, e manda o e-mail para a sociedade, e aí depois é emitido o certificado para quem assistiu aqui a aula. A Rafaela Brom, então, parabenizou, o Marcelo Barrancos também de novo, o Vartanian mandou um abraço e o Kuxer falou, tiro globuliano de corte e de 15. É 15, é 15, É 15, exato. É 15, é 15. E a última pergunta aqui do Wagner, ele perguntou assim, existe alguma recomendação específica no segmento de pacientes pediátricos quanto à supressão do TSH e variação da tiroglobulina, principalmente no período da puberdade? Boa pergunta essa, hein? Boa pergunta. Ó, câncer pediátrico é completamente diferente, né? Então, aí, só para aproveitando esse momento, você tem um pouquinho mais de tempo, o perfil molecular é completamente diferente. Nós publicamos um trabalho bonito, que há um rearranjo do birrafe, tá certo? Tem um diferente na criança. E o TSH você vai suprimir, especialmente porque criança costuma ter doença estrutural persistente, mas o prognóstico é diferente, então o prognóstico é melhor. Então, aquela coisa, você pode ter doença fora do leito, comportamento diferente, as crianças gostam de deixar suprimido mesmo, porque eles começam a ter doença pulmonar, doença miliar pulmonar, mas a evolução é positiva, é completamente diferente do adulto, é uma outra doença, tá? Uma outra doença. Obrigado, Rodrigo. O show é muito legal todo mundo que está aqui ao vivo, eu fico muito grato, muito honrado de estar aqui, não pude responder aqui a mensagem, e normalmente, de novo, eu fiquei muito feliz com o convite na Santa Casa, deixa eu fazer auto-imunidade agora, viu, Juliana, eu não posso encostar no câncer. É, então eu me convidava aqui, fiquei super feliz de preparar uma olhinha de câncer de tireoide para você. Agora, esse é o território da Carol, pegada da Rosária, mas eu adorei estar aqui. Tá bom, tá bom. Eu também preferi as meninas, né? Mas é o que tinha para hoje, é o que tinha para hoje. Mas, Adriano, parabéns, excelente aula, muito obrigado pela sua participação, é sempre bom contar com bons profissionais como você, de uma maneira didática, a sua didática é soberba, então a gente consegue delinear certinho e ter uma ideia, clarificar um pouco mais sobre esse mistério que é de segmento de tireoglobulina dentro da novela que é o câncer de tireoide. Então, agradeço a sua presença, de novo, em nome da sociedade, do departamento de tireoide, o nosso presidente, o Antônio Gonçalves, mandou um grande abraço para você, parabéns pela aula, e ao final, então, lembrando agora o público, o e-mail vai ficar disponível, aí vocês vêm no bate-papo e podem pedir o certificado. Então, Adriano, muito obrigado. Eu agradeço novamente, sim, eu sei que eu fiquei mais feliz que eu estou entre amigos aqui, você, Juliano, muito obrigado pelo teu convite, a sociedade de cabeça e pescoço e a quantidade de amigos que eu vi aqui foi a melhor forma de terminar um dia, tem tanta aula online, tanto Zoom hoje, em pandemia, mas hoje foi especial. Nós chegamos a 194 participantes, Adriano. Sensacional. 194. Posso voltar para falar dos temas com o maior prazer para vocês, mas foi muito legal, tenho tantos amigos em tantas escolas e para mim isso é um privilégio. Eu tive a honra e privilégio de falar para vocês hoje, de novo, vocês entendem dez vezes mais do que todos nós, porque no final das contas a gente está no dia a dia na prática com o paciente, isso que vale. Nossa assistência é o que vocês fazem, digo, quem cura câncer de tiroides de fato é o cirurgião, nós ajudamos na estratificação, então, eu trouxe coisas contraditórias, diferentes mesmo, para não pensar que não está tudo posto não, se olhar só para o guideline, só para o guideline, só para uma forma de olhar a TV, nós vamos equivocar, precisamos pensar diferente, o guideline não é o único norte não, por isso que eu fiz uma aula um pouco diferente com dados absolutamente contraditórios às vezes, mas é o que está lá. Perfeito, perfeito, na próxima você vai dar uma canjinha e tocar um pouco, vou iniciar a aula com isso. Está combinado. Muito obrigado, Juliano, obrigado a toda a sociedade, obrigado a todos. Boa noite, Adriano, boa noite, muito obrigado à sociedade e à APM.